Música Olá, bom dia! Está no ar mais um Clube do Mascote. Seja bem-vindo, gente. Hoje nós iremos falar de uma raça que foi criada para pastoreio. Ela é a raça mais inteligente do mundo, de acordo com o livro Inteligência dos Cães. Sabe qual é? Border Collie. Música Você quer saber um pouco mais sobre a origem desses animais? O Clube do Mascote. Música Há 100 anos, os britânicos desenvolveram um cãozinho muito esperto, o Border Collie. Sua origem não é precisa, mas em 1570, os primeiros mascotes já eram descritos. Indicado para o pastoreio por ser um cão muito ativo, essa raça sempre está pronta para gastar toda a sua energia. Por isso, precisa de estimulações diárias, como a caminhada e o arremesso de brinquedos. Mas a principal característica do pet é a sua inteligência. De acordo com o psicólogo Stanley Koren, que elaborou um ranking de inteligência canina, o Border Collie está em primeiro lugar entre as 133 raças que tiveram sua inteligência testada. Portanto, se você deseja um animalzinho ágil e ativo, o Border Collie é ideal. Música Bom, e agora para a gente conversar um pouco mais sobre esses animais, temos os criadores aqui também com o médico veterinário, Marcela, José Luiz, Luiz, sejam bem-vindos ao programa. Bom, a gente falou um pouco da origem desses animais. O que vocês falariam dessa origem, pensando nas características desse cão? O Border Collie, ele é um, assim, se originalizou na Inglaterra, né? Ele trabalhava com pastoreio, como você falou. E aí ele chegou no Brasil, assim, através do sul. Na realidade, foi para o Uruguai, o pessoal trouxe do Uruguai, foi subindo do sul e foi chegando nas grandes metrópoles. Uma boa raça, uma raça inteligente, né? Foi, deu esse boom aí, essa fama por ser a raça mais inteligente. Lembrando que toda raça inteligente foi feita por testes, né? Às vezes, sei lá, de um grupo de cães, de repente o Border Collie 6, 7, se assimilava algumas coisas a mais do que outras raças, às vezes. Foi por uma, por esse tipo de... Isso é importante a gente falar, a gente vai falar mais profundamente sobre isso, até porque na hora que você vai escolher um cachorro, você não deve escolher, ah, ele tá lá no ranking, mais inteligente do mundo. Você tem que ver qual é o seu objetivo, né? Pra ter esse cachorro, o que você quer com esse animal, se é sua companhia, se é pra trabalho, se é pra participar de competições. Tudo isso você tem que levar em consideração. A gente fala que esse cão é o cachorro mais inteligente do mundo, mas se você não tem tempo de adestrá-lo, não tenha ele, por favor. Se você não tem espaço pra que ele corra, brinque, não tenha, né? Exatamente, ele é um cão bem fio, é um cão pastor, né? Que pode falar assim, é um cão de pastoreio. Então, ele é um cão também que tem muita energia. É um cão que fica hoje, se você buscar ele a fundo, os cães que trabalham, que pastoreiam, ele fica o dia inteiro trabalhando. Então, é das 5 da manhã às 5 da tarde trabalhando, dorme lá em qualquer lugar, tá? Se alimenta e fica o dia inteiro trabalhando. Isso é bem rústico, né? Mas eles precisam ser adestrados, se não trabalhar... Precisam ser treinados, é, exatamente. Então, a partir do momento que a gente traz ele pros grandes centros e dentro de casa, muita gente tem apartamento, como criador, a gente, a primeira pergunta é mas eu moro em apartamento. Que é essa, né? Na realidade, não é nem isso, que você tem que sentar e conversar qual que é o perfil. Aí tem cara que é atleta, tem cara que viaja... Que vai passear com o cachorro. Exatamente, você tem que ter um tempo pro seu cachorro. Não é aquele passeiozinho de 5, 10 minutos que vai resolver o seu problema, não é. Você vai... quer dizer, se você comprar um cachorro, você vai ter... tá tendo um problema com o Border Collie se você for deixar ele largar ele, mesmo dentro de casa também, né? Tem uma casa com um espaço enorme. É um cão grande. É um cão que ele gosta... É, ele é um cão que gosta de atividade e interagir com o dono. Não adianta, você pode ter o espaço que for. Ah, legal. Se você largar ele num espaço muito grande, mas deixar ele lá sozinho, ele vai causar algum problema. Vai fazer buraco, vai roer, vai... Ele gosta de interagir com o dono. Isso que é legal da raça, ele gosta de interagir. Tá sempre buscando alguma coisa a mais. Então, super companheiro. Quando você fala em interagir, é só pra gente também pensar em quem já tem, de repente alguém tá em casa, já tem o Border Collie, e fala assim, por isso que meu cachorro tá estressado, né? É pensar em que quando fala atividade, é buscar bolinha, é adestrar... São essas atividades ou o fato dele estar em casa, dentro de casa, no seu pé, funciona? Assim, eu falo isso assim de boca cheia, porque eu sou veterinário e trabalho com essa parte de adestramento e comportamento. E a gente vê muitos problemas com isso aí. Na realidade, o cão não é... Às vezes a gente fala assim, você vai fazer um passeio de meia hora, se você interagir com o cão buscando algumas coisas dele mentalmente, você... É a mesma coisa você fazer cinco minutos de um treino, você buscando exercícios com o cão, é a mesma coisa você passear meia hora com ele, que ele também cansa mentalmente. Então, ele gosta de interagir dessa parte também. Então, isso aí é importante. E... E fora isso, tem vários tipos de atividade que você pode fazer com... Não só com o Border Collie, por todas as... Tem o... A gente em específico, a gente cria o Border Collie, não trabalha com pastoreio, não faz beleza, mas a gente faz agility. Assim, beleza... A gente não apresenta cães em estrutura, beleza, mas a gente faz o agility, que a gente gosta de participar, a gente participa... Eu já trabalho com agility há mais de 15 anos, a gente viaja o mundo participando de campeonatos. É um esporte baseado no hipismo, né? É... É o agility, é, pra quem não sabe, é um esporte baseado no hipismo e onde o cão que faz menos falta em menor tempo ganha. Então, a gente participou desse campeonato. A gente chegou do Chile agora, né? Tu ficou em segundo lugar. Que legal! Quem ganhou foi uma americana. Um caminhão. O dino, em 2008, foi campeão mundial de agility na Finlândia. Então, a gente viaja... A gente gosta de participar, disputa os campeonatos aqui. É que ainda não é tão divulgado. Tem um país como a Finlândia, o segundo esporte do país é o agility. É um país pequeno, mas tem provas lá com 4 mil cães. É, e esse cão é um cão excelente pra esse tipo de atividade. É isso que eu ia chegar. Porque, exatamente, numa prova lá de 4 mil cães, 70% são border collies. Então, é uma raça que... gosta de, tipo, crescer muito no mundo inteiro. Europa e Estados Unidos tem muito e aqui no Brasil tá crescendo bastante. Mas, também, indiscriminadamente, né? Como assim, é... Tem muita gente que tá pegando border collie, tendo em casa, cruzando, não tá sabendo... Tem muita consanguinidade, muito... Tem muito problema aqui na raça. Que eu acho que a gente vai falar também disso aí. A gente vai falar com calma sobre isso, mas, olha, esse cachorro é tão inteligente que tem muitos filmes que utilizaram essa raça. que você vai conhecer agora. No filme Hack, ninguém segura esse cachorro. O Luke é separado do seu melhor amigo, o cãozinho da raça border collie, com quem vivia grandes aventuras. Por um momento, essa amizade parecia ter acabado. Mas, a distância não foi problema para o mascotinho de Luke. Em busca do seu dono, Hack foge e vive uma história emocionante. Sim, o filme border collie é adorado em Baby, um porquinho na cidade. Esse animal não faz apenas o papel de bom amigo. Rex, o líder dos cães pastores da fazenda, não gosta da presença de Baby. Isso porque o leitão também quer se tornar um cão de pastoreio. Porém, Rex perde a briga para a cadela Fly, que também é da raça border collie, e que ensina o seu filhote adotivo a cuidar do rebanho. Bom, gente, tá aí, né? Alguns dos filmes, mas, olha, realmente esse animal, ele é assim, ele é muito inteligente para ficar em casa, para alguns donos. Mas, para filme, eu acho que é sensacional, porque, né, quem trabalha com esse animal em filme deve adorar. Porque ele responde muito rápido aos comandos. A aprendizada é fácil. É, a gente já fez algumas coisas, assim, às vezes você vai, você chega a algumas gravações, algumas coisas, aí o pessoal fala, ó, eu quero que ele faça isso, isso e isso, e te dá, você sabe como que é filme. Às vezes o tempo... Isso que eu queria saber, quanto tempo que normalmente leva? Não, às vezes o tempo é rápido, às vezes num dia você pode fazer uma gravação, alguma coisa rápida. Já aprendi. E aí você tem que, aí você tem que se virar. Comercial, tem vários. Aí o cachorro acaba... A gente, como ele já, claro, ele já vem de um treinamento, já sabe alguma coisa, a gente vai buscando que ele faça isso aí. as coisas eles fazem um... São impressionantes. Agora vamos falar só das características. Eu tô vendo duas cores. Vamos falar não da cor desse animal, mas também do padrão, da raça. Pra quem for procurar... O básico, assim, é o preto branco. Tá. Então, assim, é o preto branco com exatamente a marcação que o neto tem. E assim, a marcação na cara, o branco, o colar aqui tem o quadro branco, as quatro patas e a ponta do rabo branco. Tá. Mas aqui, assim, a marcação do border collie tem padrão de um homem. Mas você vai encontrar, assim, diversas cores, marrom e branco, tem as cores fólidas que a gente vai encontrar, azul e branco, tem lilás e branco, tem seiba, como a gente fala, e tem as cores merles, que é um mesclado, assim, né, que é onde tem um pelo cinza, umas manchas pretas, e tem blue merle, red merle, purple merle, black merle, tem muitas cores. Mas daí, como a pessoa, na hora que for comprar, saber que ela está comprando um border de qualidade? O que ela tem que olhar? Porque já que tem várias cores, né? O que a gente fala, assim, o mais importante é se buscar um criador, um criador que já tenha, na realidade, tenha um tempo, que conheça, tenha bons cães, que ele possa ver o pedigree desses cães. Os pais, né? Exatamente. A gente fala, assim, o border collie é uma raça que tem muitas doenças também. Vamos falar delas. Então. Agora. Agora. Assim, tem muitas doenças, assim, umas que apareceu de uns anos pra cá, uma principal também, é a displasia. Então, o coxo femoral, que tem bastante cães molossos, assim, como o Rottweiler, São Bernardo, é golden, é labrador. Então, apareceu no border collie também. Mas, como a gente foi percebendo, aos poucos, fazendo exame de rotina, porque o border collie ele é tão aficionado a trabalhar, você não percebe ele. Então, é sintomático. Você não começa a perceber. Então, a gente começou a fazer alguns exames e perceber que alguns cães tinham displasia. Só pra gente falar um pouco da saúde também, fora a displasia, tem alguma outra doença ou algum outro cuidado do que você tem que ser mal? Tem. O que a gente tá fazendo agora é um novo exame que a gente faz através do sangue, que é a anomalia do olho do colie. Então, assim, é uma doença, assim, que ainda não é dos Estados Unidos. Não é fácil de fazer esse exame, mas a... É um cuidado que essa raça traz com a vista, né? É, aqui no Brasil nunca foi detectado nenhum cão com sintomas, né? Tem cachorro já que é afetado, que tem a doença, mas não apresenta sintomas. A gente tá tomando cuidado pra evitar de começar a apresentar sintomas, né? Que seria cachorro cego, desculpamento de retina, né? Gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio. Ah, e a gente vai pra um rápido intervalo, vou aproveitar que ele tá no meu colo aqui, a gente vai pra um rápido intervalo e na volta Mr. Dog estará aqui no estúdio pra falar um pouco também sobre o adestramento dessa raça. Então não saia daí que a gente já volta.